O bullying é uma série de atos violentos que visam colocar uma pessoa ou um grupo de pessoas em uma situação vexatória dentro do ambiente escolar. Só que hoje em dia isso não fica restrito apenas ao ambiente escolar, isso também se dá fora dele, através daquilo que a gente chama de cyberbullying. E o cyberbullying começa através do uso das redes sociais, de plataformas online de jogos, onde essas crianças e adolescentes conseguem se reunir e conseguem desenvolver esses atos de violência fora do ambiente escolar, gerando impactos psicológicos que vão afetar a saúde e o desenvolvimento dessas crianças, seja no âmbito escolar, seja no âmbito social, e de que isso gere impactos muito grandes. No início desse ano, de 2024, foi promulgada a Lei 14.811, que prevê o bullying e o cyberbullying como crimes no Código Penal. O que isso significa na prática? Significa que a sociedade precisa prestar atenção em como essa violência nasce. Isso também vem de fora, isso também vem das famílias, isso também vem do papel que as famílias precisam ter com relação ao controle parental daquilo que é consumido pelas crianças. Só assim a gente vai conseguir transformar o ambiente escolar em uma parceria com a família de forma efetiva para que o bullying e o cyberbullying não aconteçam.